Tchau, meu povo, tô aqui, sumi não, minha gente, é muito amor, muita saudade, esse povo não pode passar um dia sem me ver, que fica, cadê Juliette, cadê Juliette, tô aqui, tô muito feliz, é, dois meses, dois meses que vocês me deram um presente lindo e maravilhoso, que foi a vitória, e desde então eu só tenho recebido amor e carinho por onde eu vou, muito, muito, muito obrigada, um cheiro, vou ali comer uma pavinha que meu irmão fez pra comemorar. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês, até o próximo vídeo.